Fala galera, estamos aqui no nosso Safari novamente e finalmente a pedidos de vocês nós temos os tão sonhados Saurópodes, não que a gente já não tenha Saurópode aqui no Safari, mas como eu falei eu gostaria de ter mais E agora a pedidos de vocês nós temos uma manada de Apatossauros, que aliás eu já vou soltá-los aqui Coitadinho, estão presos, tadinho deles, vamos libertá-los aqui, vamos lá E também nós temos Camarassauros, sim, os Camarassauros aqui ao qual o líder irá se chamar de camarada E dos Apatossauros o líder vai se chamar de Littlefoot E aí uma referência, Littlefoot também é um nome que já apareceu aqui no Safari, pelo menos no Vale Encantado Para quem não conhece, é um dos nossos Saurópodes que teve já nos outros safaris Mas seria interessante trazer ele aqui novamente, muito obrigado pelo comentário e bom E vamos aproveitar agora e dar aquela olhadinha no nosso Safari para ver o que modificou Já que infelizmente não choveu, então isso só indica que infelizmente a seca avançou E de fato ela avançou aqui porque olha onde é que está já o deserto Ih rapaz, o deserto vai tomar tudo, estou vendo Eita lelê, também tem algumas áreas aqui que não tem plantinhas Aqui vocês podem ver, ó, aqui também não tem O laguinho aqui já está secando, aqui também não tem nada Olha só, a ilha já aumentou de fato Nossa galera, sério, infelizmente está começando a ficar feio o nosso Safari E já está saindo aqui a galerinha, um monte de Saurópodes Olha isso, a gente tem que colocar também os Homolocéphalos Porque eles são os nossos Galimimos, né, entre aspas São aqueles que dão alimento para os carnívoros aqui E vamos lá, né, dar uma olhadinha mais para cima, deixa eu ver Agora tem bastante Saurópodes, estou feliz galera, estou feliz que vocês tenham pedido esses aqui Muito legal Vamos colocar o nome do camarada, vai ser esse aqui, ó Esse Saurópode branco aqui vai ser o camarada Vamos ver o Littlefoot, ele tem que ser mais ou menos o marronzinho Deixa eu ver, vou até esse cinza aqui de repente Aí, ó, Littlefoot, está aqui ele, nosso Little, está aí Vamos agora colocar o nome do nosso camarada Camaradão, está aqui, ó Camarada, perfeito Camarada e o Littlefoot já estão aqui no nosso Safari Vamos ver como é que está os nossos carnívoros Como é que eles estão O nosso Alossauro, o Raio Negro Está de olho aqui no Homolocéphalo Observando ele para caçar Está se aproximando cada vez mais Será que teremos uma caçada aqui? Será que ele irá enfrentar algum predador para tomar o território? Não saberemos Temos que esperar aqui para ver, né, no caso Vamos ver aqui Herreirassauros Também tem alguns herbívoros aqui no meio Onde é que está o Spinosaur? O Spinosaur está ali em cima Ih, rapá O Spinosaur está aqui em cima Botando para correr os Homolocéphalos Que está com uma manadinha Olha uma manadinha de Homolocéphalo Correndo para todo o outro lado Assustados, coitados Por causa ali do Spinosauro E o Giganotossauro está aqui na espreita também Próximo, ih, já começou a correr Vai pegar Ih, já tem uma caçada aqui no meio da manada Ali, ó Está de costinha até o Homolocéphalo Vai ser pego Vamos ver o MD mais pertinho O Zomalo correndo aqui Já era, pegou E é o Alpha ainda Adeus, Alpha Vai ser pego Nossa Eita, devorado direto Caraca, galera Caraca Chegou até o Herreira aqui, loucaço Salve ele Pronto, beleza Mais cinco Homolocéphalos Lembrando que os Homolocéphalos vão aparecer em todos os episódios A gente vai colocando cinco para eles não Serem extintos no caso E servirem de alimento para os outros Carnívoros No caso Eu digo outros Porque os Homolocéphalos aqui se comportam que nem carnívoro Os caras começam a atacar É loucura, galera É loucura Vocês sabem como é que é Para quem já está aí nos outros episódios Os Homolocéphalos aqui são mais agressivos que os carnívoros Mas beleza Vamos ficar de olho aqui Ó, como eu falei O Raio Negro estava observando mesmo E ele pegou aqui Um Homolocéphalo desprevenido Está caído aqui do lado Ele está Inteligente, galera Inteligente Porque ele caçou do lado do riozinho Agora ele tem alimento E também Ele tem aqui a água potável para ele E peraí Já tem o Homolocéphalo pronto Vamos liberar os Homolocéphalos E pronto Liberados Mais cinco Homolocéphalos E olha a galera de Saurópode Que tem aqui agora Eita Nossa É muito Saurópode Muito Saurópode Perfeito Olha que bonito aqui No meio das árvores Temos aqui os Dreadnod Tem também os Camarassauros E os Apatossauros Três tipos de Saurópode Perfeito Não tinha como ser melhor Muito bom Deixa eu ver mais para cima aqui Como é que está Cadê o Espinossauro? O Espinossauro Cadê você? Aqui, ó O Espinossauro está dormindo Acabou de deitar o Espinossauro Já se levantou Caraca, se levantou Ele fechado Não quis nem abrir o olho Está meio sonolento Coitado, olha ali Beleza Vamos deixar ele ali Tadinho dele Só queria tirar um cochilo E a gente atrapalhou Ok O Herreirassauro ainda está aqui Os outros dois Herreiras Tranquilo E não tem mais carnívoro aqui Dá para colocar um carnívoro, né? Eu acho E eles não descem para o deserto Coitado do deserto Mas daqui a pouquinho o deserto vai Se eles não vão até o deserto O deserto vai até eles Até os dinossauros Porque está avançando aqui drasticamente Não chove, né? Então o deserto aproveita para Imundar aqui O outro território No caso o safari aqui Mais esverdeado A parte do safari mais viva Provavelmente Se não chover Pelo menos até aqui é assim, ó Mais ou menos vai chegar Porque tem esse grande lago Eu não acredito que o lago Vai secar assim tão facilmente Eu acho que vai durar bastante aqui Se não chover Mas tomara que chova, né? Vamos ficar de olho Eu espero que dê aquela chuva básica lá pelo menos E bom, temos aqui um anquilossauro Que está passeando no meio do sauropes Coitado, o cara está perdido ali, ó Sozinho no meio dos gigantes E também tem um outro vindo aqui É o quê? Um Dracorex É o Alpha Está sozinho aqui passeando Observando os céus Para ver se algum piteira vai atacar ele ou não Está tomando cuidado, ó Cauteloso Problemas Beleza E ele está avançando aqui em direção ao centro Mais para o centro aqui do safari mesmo Os herreiras estão lá para cima É que todos os carnívoros Pelo menos 90% dos carnívoros Se localizam aqui no norte da ilha O outro que está aqui para o leste Cadê? O raio negro aqui, ó Está até dormindo, cara Está descansando aqui próximo de um... De um chasmossauro Cara, mal dá para ver ele Se ele se escondesse aqui Mais ou menos aqui assim Se deitasse na grama Ia ficar invisível Ia conseguir abater facilmente outras criaturas Que estivessem passando Muito legal, né? Está aí descansando pelo menos Pegando solzinho Vai ter que se esquentar o menino Tá, vamos dar uma olhadinha mais para cá Deixa eu ver Aqui nós temos uma batalha de Nodossauro versus Nodossauro Acabou de terminar a batalha aqui Ele só intimidou pelo visto E era por quê? População excessiva Era por causa da população Eu achei que ia ser territorial Mas o Alpha está correndo lá, ó Corre! Não era contra o Alpha, no caso Eu achei que ia ter uma batalha de Alpha E opa! O que foi isso? Será que temos algum dinossauro capturado aqui? Ué, deu um barulhinho aqui, ó Parecia que era... Sei lá Parecia que tinha uma batalha Tudo bem, né? Tudo bem Alarme falso Alguém deve ter apertado o botão lá nos equipamentos Tá chegando aqui o espinossauro agora Indo em direção ali ao giganoto E o chasmo já deu uma corredinha de leve Para fugir do espinossauro O espinossauro está sinistro aqui, ó Está sinistro Só observando para ver o que ele vai fazer Eu não sei por que o espinossauro veio aqui Se bem que o espinossauro faz sentido ele vir, né? Faz sentido Mas o giganotossauro, o que ele está fazendo aqui? Em vez dele ficar junto aqui com os sauropodes Que se eu não me engano O giganotossauro caçava sauropode Principalmente o cabarassauro, né? Eu não tenho certeza agora do que eu estou falando Mas eu acho que sim Me corrija aí se estiver errado E olha só Claro que era em bando também, né? Aqui o giganotossauro está sozinho, coitado Solitário E opa, temos o dinossauro aqui, ó Falecido Deixa eu ver É um herreira-assauro Capaz que não O herreira que está caçando o maia-assauro Porque ele já tinha caçado outro maia aqui embaixo Agora está caçando outros maias? Pelo visto ele gostou do sabor do maia-assauro Coitado, galera A gente vai perder aqui os maia-assauro Vai entrar em extinção Por causa dos herreira-assauros Eu não acredito nisso Mas o que vocês acham aí Da gente repor alguns dinossauros? Seria interessante até De certa forma Não sei O que vocês acham? Aqui temos o maia O pantera negra está vivo ainda Ok Será que só está ele? Deixa eu ver Eu acho que só está ele Tem um aqui Mas está falecido Ah, tem dois maias aqui embaixo Ok É, de fato ele não está sozinho Ele está sozinho lá em cima Mas ele não está sozinho no safari Em questão Ok Interessante Interessante Beleza Só espero que os herreira-assauros Parem de atacar Os maia-assauros E comecem a focar nos homalocéfalos Porque o homalocéfalo tem de monte O homalocéfalo é o que não falta aqui no safari É verdade É cheio E olha só Temos finalmente o camarassauro Indo aqui em direção ao deserto Finalmente Depois de muito tempo sem ninguém chegar aqui Ah galera, sério O deserto é tão bonito Tudo bem né Que o deserto ele acaba eliminando A beleza de um safari Por exemplo Olha isso aqui ó É bonito isso aqui né galera É bonito, cheio de vida Mas o deserto tem também as suas riquezas galera Tem o seu ponto bonito também Eu gosto de tipo Olha isso aqui ó É bonitinho né Umas arvorezinhas Aqui de boa Uma água Tipo um oasis Eu acho um local bonito também Aqui ó Olha só que bonito aqui É bonito também Concordo que Essa parte aqui ó Tipo Totalmente verde Deixa mais vivo o safari Mas o deserto também é bonito O que vocês acham? Vocês gostam mais de deserto? Ou gostam mais de floresta? Ou de campo aberto? Tipo aqui ó Que é um campo aberto Uma planície Floresta, planície ou deserto? Deixa aí nos comentários E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Vamos acabar aqui com uma batalha de giganoto Versus anquilosauro alfa Quem será que irá sair vitorioso Aqui desta batalha insana? Será o giganoto? Ou será o anquilosauro? Acredito eu que Será o giganoto Porque o anquilosauro já está 45% de vida Muita pouca vida E já vai cair provavelmente Vamos ver aqui então Deu uma rabada na cara Caraca véi Petelecaço Na face do giganoto Mas eu acho que ele vai cair Ele vai cair O anquilosauro vai cair Só esperar aí a mordida do giganoto E já era Eu acho que vai dar o ataque agora Vamos ver Já deu a mordida E de fato aí Eliminou Caraca Violento galera E olha só Alerta de tempestade Nossa Começou a chover justamente agora Caraca Começou a chover Agora no safari Quando a gente mais precisava Ela finalmente apareceu A chuva É um ciclone ali praticamente É quase ciclone E a gente perdeu até aqui Que isso Laboratório Tornado Será que é tornado Ou é só tempestade Não acho que é só tempestade Caraca Veio forte ainda Do nada Mas bom galera Agora sim a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Que maravilha Sério Que maravilha Chegou aqui a chuva Finalmente Pelo menos Eu acho que essa chuva Não vai ser o suficiente Mas pelo menos Já vai ajudar um pouquinho Olha só Tem até água aqui já Mas valeu a todos Muito obrigado Não esqueça de deixar seu likezão E principalmente pedir os próximos dinossauros Valeu a todos Até mais E tchau Fui E tchau